e bom pessoal estamos aqui com o Windows né Windows NT 4.0 né ele é o e vai estar habilitando aqui o mouse né captura do mouse e ele é o Windows NT 4.0 né Windows ele veja revolucionou de um sistema que evolucionou e a história da Microsoft né ele já vem com Internet Explorer vem com várias ferramentas aqui né painel de controle ele é até fácil de instalar a gente pode vai deixar um arquivo aí para vocês disponível né que é o arquivo de backup dele para vocês estarem adicionando dentro da sua máquina virtual e o que nós temos no Internet Explorer a gente não conseguiu configurar a internet né mas nós temos o console ali temos o que a gente já tem um gerenciador e tarefas né aqui que é um gerenciadorzinha e temos a unidade C unidade D que é a unidade então os programas né programas ele abriu para nós aqui né as pastas vinha aqui aqui ó e é o INT que abriu que as facilitar o sistema instalado né a parte do sistema é bem legal vai tá fechando aqui ó e vai tá fechando vai tá clicando aqui no a gente tá olhando aqui um negócio que eu achei bem legal né gerenciador de tarefas se ele não mudou tanto né ao longo dos anos aqui em desempenho já se assemelha um pouco né como o de hoje gosta que o da CPU da memória e tudo né vai tá minimizando aqui já fica minimizado aqui embaixo a gente clica documentos programas tem bastante programas né acessórios temos o Punt e temos aqui o o calculador a gente vê que abre bem rápido né não trava é bem levezinho tem mais programas aqui também a gente vai tá abrindo acessórios multimídia jogos tem alguns joguinhos é multimídia ali já tem um um programinha de mídia né não é o Windows Media Player ou um outro programinha ali onde a gente vai ver se é bem simplificado assim ele né tá fechando aqui tá fechando tá fechando essa tela aqui também e aqui a gente tem é programas calculadoras é que em ferramentas né ó a TV que tem aqui né até algumas ferramentas ferramentas aqui armazenamento multimídia bate-papo já tinha ali bloco de notas e uns programazinho né tá digitando aqui alguma coisa né tá blocozinho de nota a gente vai tá fechando e não vamos salvar e tem mais programas aqui ó aqui ó ó a área de armazenamento relógio ou de médica outro editor de texto também tem um editor de imagem aqui ó tá fechando ver que os programazinhos são bem leves né eles abre bem rápida dólar os programas vai que inicializar pronto de comando e o pronto de comando a gente já pode tá digitando por exemplo por exemplo é dinheiro né ele aparece as pastas vinho aí né é bem legal que vai tá fechando e é isso pessoal para um sistema de leve eu vou tá criando aí um backup dele para vocês estarem adicionando aí para o invés de vocês instalar vocês a gente tá adicionando essa máquina aí que eu vou mostrar tá deixando aqui ó disco de acesso de um instador de disco e temos aqui o o backup ali né e ele analisa e vai analisar o disco para gente aí né a gente vê que é bem sisteminha bem legal né e o Windows NT Explorer né que é o gerenciador de arquivos a gente já deu uma olhada aqui né temos aí as outras pastas né a parte do Windows aí o Windows system 32 né a gente vê que é bem padrão né a ferramenta administrativa algumas ferramentas temos o menu executar né e aí a gente pode tá é uma olhadinha bem legal pessoal sistema vai tá fechando voltando aqui no gerenciador de tarefas o que meu computador a gente pode tá vindo em propriedade né já mostrei para nós e todo nosso sistema aí né para isso que vai tá é só ensinando para vocês como vocês estarem inserindo a máquina né virtual você pode tá vindo aqui no virtual box vocês vão aqui ó em arquivo então vocês vão ouvir nessa opção aqui ó importar Airplane né e aí você vindo aqui você vai vir aqui ó em nessa partinha aqui do lado vai abrir o menu aqui você vai procurar o arquivo vai ser um arquivo over né chamado over é um arquivo igual esse aqui ó esse aqui é o do BionicBee do Ubuntu né mas no caso de aqui você não vai ser do Ubuntu vai ser do vou colocar como o nome como Windows NT 4.0 você vai dar dois cliques você vê que ele vai aparecer aqui embaixo próximo você vai em próximo ele vai aparecer assim ó essas informações você vai vir aqui embaixo importar não vou importar porque eu não quero importar isso aqui você pode tá indo aqui importar não mexe nada só vai aqui importar ele vai fazer importação para você a máquina vai aparecer aqui com o nome Windows NT né eu vou criar a máquina vou deixar disponível aí a minha sender vou tá deixando embaixo também minha sender administrador e eu agradeço a todos aí e fique com Deus e até a próxima valeu